No próximo sorteio da Mega Sena, referente ao concurso 2713, o prêmio acumulado alcançou a impressionante, quantia de 66 milhões de reais. O sorteio está agendado para o dia 16 de abril de 2024, que é uma terça-feira. No concurso anterior, o 2712, as dezenas sorteadas foram 07, 15, 19, 35, 40, 42, totalizando 4 dezenas impares e, apenas 2 dezenas pares. Um total de 99 apostas acertaram a Quina, rendendo a, cada uma o valor de R$ 41.893,09. Enquanto na quadra, houve 6.276 ganhadores, cada um receberá R$ 944,05. Com determinação e sorte, grandes prêmios são alcançados. Boa sorte no concurso 2713 da Mega Sena, onde 66 milhões de reais, aguardam pelo seu vencedor. Agora, junte-se à nossa comunidade, de apaixonados por Mega Sena. Inscreva-se, agora para não perder nenhum conteúdo, incrível que preparamos, para você. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos e deixe seus comentários abaixo. Vamos crescer juntos e fazer deste canal, um lugar ainda melhor para todos. Conto com seu apoio. Gratidão. Agora, vamos analisar as dezenas sugeridas, no último vídeo, referente ao concurso 2712. Notem que duas, das dezenas sugeridas pelo canal, 19 e 35, presente com o resultado do sorteio. Isso mostra a, importância de acompanhar nossas análises. Fiquem ligados para mais dicas e sugestões nos próximos vídeos. Interessante observar que as dezenas sorteadas, no concurso 2712, do resultado as dezenas, 40 e 42, na soma da data, do sorteio, as demais dezenas, tiveram uma proximidade impressionante, com diferenças mínimas de apenas mais 2, menos 2, mais 3 e menos 1. Essa análise destaca a precisão das, nossas sugestões e importância de ficar atento às próximas dicas. É importante destacar que, mesmo com a análise das 15 dezenas mais atrasadas fornecida pelo canal, nenhuma delas foi sorteada neste concurso. Vamos analisar os palpites, fornecidos pelo canal no último vídeo. Tanto na letra A, quanto na letra B, ficamos muito próximos dos resultados do sorteio, por aproximação. Isso reforça a, importância de considerar, nossos palpites para mais, ou para menos. Acompanhe nossas sugestões e esteja preparado, para maximizar suas chances nos próximos concursos. Não percam as dicas que deixamos, no final de cada vídeo e vamos juntos em busca dos prêmios. Agora, a técnica da amarelinha, no concurso 2712. Três dezenas sorteadas presentes na amarelinha, 07, 19, e 35. Isso destaca a eficácia, dessa técnica e a importância de considerá-la, em seus jogos futuros. Agora, para o próximo concurso, o 2713, com um prêmio acumulado de 66 milhões. O canal traz algumas dezenas sugeridas. Na primeira linha, temos as dezenas, 07, 08, 11, 16, 24, e 26. Na segunda linha, as dezenas sugeridas são, 10, 14, 19, 27, 29 e a dezena 41. Soma da data, do sorteio. 16 de abril de 2024, igual a 28. 16 mais 20, mais 24, igual a 60. 16 mais 4, igual a 20. 16 menos 4, igual a 12. Na outra soma. 60 menos 20, igual a 40. 20 mais 28, igual a 48. 60 menos 28, igual a 32. 28 menos 12, igual a 16. Uma análise interessante para o próximo sorteio, o concurso 2713, ao somar os números da data. Dessa forma, as dezenas resultantes são, 20, 60, 28, 12, 40, 48, 32, e 16. Essas podem ser consideradas, como sugestões para suas, apostas. Agora, na tabela atualizada, para o concurso 2713, temos as 15 dezenas mais atrasadas. Deixe seu palpite nos comentários, qual delas você considera uma dezena forte, para ser sorteada neste próximo sorteio. Na técnica do X, com os finais 13, o canal sugere um conjunto com 20 dezenas, consideradas as melhores. No entanto, fiquem à vontade para adaptar, modificar ou seguir sua estratégia, preferida. A escolha é sua. Agora, segue três palpites simples, para o concurso 2713. Letra A. 12. 20. 28. 32. 48. 60. Letra B. 01. 12. 16. 26. 46. 46. 54. Letra C. 07. 08. 17. 35. 39. 53. Lembrando que esses palpites, não garantem ganhos. A Mega Sena é baseada em resultados aleatórios. Se optarem por usá-los, desejo boa sorte. E lembrem-se, os números sorteados, costumam ficar próximos dos nossos palpites, então a estratégia é com vocês. Podem aplicar tanto para mais, quanto para menos. Quanto à técnica da amarelinha para o concurso 2713, todas as dezenas já estão devidamente, posicionadas nos seus lugares. Vocês podem aplicar tanto na horizontal, como na vertical e diagonal. Nos comentários fixados, terá o passo, a passo, ensinando para quem não sabe esta técnica da amarelinha. São essas as dicas. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho